Palma da mão Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luz e não pode correr Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer É dia de som mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que passar É Deus quem é a ponta estrela Palma da mão Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Olha só que esteve embora Basta acreditar que um novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Pega essa cabeça, mete o pé e manda fé Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Jamais, ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se for o bem que passar Deus que é a ponta, a estrela que tem que virar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Muita calma nessa hora Pode acreditar que o outro dia vai morar Se morra pra chegar Pega essa cabeça 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 Pega essa cabeça, vai no pé e vai na pé Pega essa tristeza embora Mas acreditar no outro dia, sua hora vai chegar Palma da mão, palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão, palma da mão Palma da mão, quem cultiva a semente do amor Segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se afavora Se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luz e não pode comer Ninguém vai poder aplausar, quem nasceu pra vencer É dia de som, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela, palma da mão, palma da mão É dia de som, mas o tempo pode dar luz e não se afavora Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se afavora